18 de abril 2016 vida só tem os que por mim fazem de tudo uma explicação para que o povo que crê em um só criador não vai ouvir a voz do mentiroso vocês que são os adivinhos falo tanto pelo rádio televisão e que quer se passar por um deus diz aqui olha bem claro um bom comportamento diante de mim já vale tudo que teve na vida sim prefiro um filho obediente do que esses e se acham conhecedores da verdade a verdade Deus meu santo pai só revelou aos pequeninos para que pudesse me ouvir e guardar as minhas palavras o objetivo disso tudo que vem acontecendo contigo papa pedro segundo é por seres obediente e perseverante e cauteloso em tudo que venho te ensinando não deve ter mais dúvida de ti ninguém que vem por esse caminho olha que um pequeno homem diante de mim que não vê escreve tantos assuntos como esses eu ainda não ressuscitei nenhum que deixou o seu corpo na terra mas nem por isso deixarei de cumprir porque assim como vem acontecendo com esta geração que querem ser deus como eu sou jamais vou admitir não só vejo mas escuto como estão agindo que para a maioria já não sou o criador de todas as coisas e se um deus que vem querendo tomar o meu lugar esse deus é falso mentiroso e invejoso que leva uma boa parte a acreditar que existe que pode mudar a vida de pessoas já desde o tempo do primeiro patriarca existia muitos deus muitos deus muitos deus para enganar o povo agora vem espalhando pelo mundo inteiro na configuração desta imagem muitos pensam que são reais e como se estivesse falando por mim mas não deixa de ser um que quer se fazer parte do meu mundo se fazer parte do meu mundo do meu mundo só os anjos e santo e todos os que morreram por mim esse sim faz parte do meu novo mundo que virá tão logo por isso meu filho papa pedro segundo se alguém vier duvidar desse teu trabalho diante de mim é porque já não tem mais a minha luz luz que se quer dizer vida e vida só tem os que por mim fazem de tudo para me obedecer e se conhece aonde só acredito no que foi escrito na bíblia espírito santo e papa pedro segundo aqui ele diz até algumas horas se escutou eles assim errou até agora ele disse não ressuscitei ninguém está aqui nessa mensagem é está errado mesmo não está errado Lázaro ele ressuscitou mas Lázaro morreu morto morrer mas a ressuscitação dele agora é para ter eternidade alguém que vai querer desmentir é que agora não ressuscitou ninguém ressuscitou mas o Lázaro não está aqui com nós ele voltou outra vez a ressurreição é para a vida eterna que vai vir ele e esses que querem se passar por Deus então você manda uma carta você pergunta ele responde dizendo que é isso e aquilo são deuses falsos ele pode até mentir e pode até a pessoa puxa mas acertou mas não tem vida eterna essas pessoas não tem vida eterna agora no momento que tudo irá se cumprir que está chegando a hora como diz ele aqui aí sim aí são todos filhos da luz não são mais filhos da perdição que são enganadas pessoas é por crerem como agora o mundo está acreditando naquele lá ele quer se passar por um Deus só que é falso mentiroso invejoso ninguém tem poder só Deus os santos se tornaram santos mas eles não tem o poder que Deus tem a própria mãe de Jesus ela tem poder que ele deu para ela mas não o poder que Deus tem tem que a gente tem que saber tudo isso definir antigamente até nas músicas adorar a Nossa Senhora mas não é não pode adorar só Deus venerar sim só a Virgem Maria como os santos que a gente tem em casa e que eles que eles condenam porque Deus diz eles que Deus condena aqueles que fazem a sua imagem aquele que faz a sua imagem tem que pensar bem como esses grandes artistas cantor que eles põem dentro de casa como fosse um Deus Elvis Ples é um e para eles é um Deus são tantos e tantos que dentro de casa ou para eles é um Deus isso aí essas são as imagens que Deus condena não de um Santo Antônio São Pedro de São Paulo esse não eles estão muito mais vivos do que nós eles estão no céu agora o que ele vai ressuscitar são as pessoas que dizem ele aqui é não só vejo mas escuto como estão agindo que para a maioria já não sou um criador de todas as coisas e sim um Deus que vem querendo tomar o meu lugar esse Deus é falso, mentiroso e invejoso que leva uma boa parte para acreditar que existe que pode mudar a vida das pessoas já desde o tempo do primeiro patriarca existia muitos deuses para enganar o povo e agora vem espalhando pelo mundo inteiro na figuração configuração desta imagem muitos pensam que são reais e não são ai tem gente que guarda aquilo com carinho com amor que custa às vezes até milhões um quadro um quadro que a gente não vê valor nenhum e para eles aquilo é tudo para que aquilo a pessoa não entende nada de Deus se entendesse vou dar 100 milhões por um quadro aquilo da casa dele é uma relíquia e onde que fica Deus então são tantas coisas gente que nós temos vendo e ouvindo sendo enganado um Deus verdadeiro para quem é católico ele sabe repartir um Deus verdadeiro que está entre nós ele sabe agir direito ele sabe se comportar como diz assim um bom comportamento diante de mim já vale tudo que ele teve na vida sim primeiro um filho obediente do que esses primeiro que se acham conhecedor da verdade eles não conhecem o que é a verdade a verdade é uma coisa que não foge da realidade o que Deus fez por nós tudo tudo que ele fez foi bem feito e está continua fazendo só que a verdade para eles não adianta para eles é o dinheiro é o dinheiro que adianta não é a verdade não praticam a verdade a verdade não é invejosa não é ciumenta não engana em ninguém não deixa ninguém na dúvida age certinho como Deus pede essa é a verdade mas fora disso aí gente a gente tem que tomar conta cuidado cuidado e eu ainda não ressuscitei nenhum que deixou seu corpo na terra porque é nisso aqui que eles vão debater contra mim ainda não ressuscitei nenhum que deixou seu corpo na terra mas nem por isso deixarei de cumprir porque assim como vem acontecendo com esses essa geração o que ele vai cumprir agora é a ressurreição para a vida eterna pois é mas está escrito na bíblia que ele ressuscitou Lázaro aquele mocinho aquela menina mas ele voltar outra vez não ficou na terra não ficou entre nós agora sim quando ele vai vintar aí se levantarão todos aqueles que vão herdar a terra e para a eternidade não foze da realidade isso aí é uma verdade porque é mas Lázaro quatro dias morto ele ressuscitou só que ressuscitou está na bíblia mas no que ele diz aqui ele quer dizer ainda não ressuscitei nenhum que deixou seu corpo na terra mas nem por isso deixarei de cumprir o que ele vai cumprir agora é para a eternidade a gente tem que saber definir as coisas mas que aqueles que são contra nós só não digam vocês estão aí atrás de um o que não sabe nem escrever é isso aí gente é a inveja é o ciúme é a contradição é a gente que eles querem saber que eles que são o conhecedor da verdade e no entanto não são porque toda pessoa que é conhecedor da verdade não engana não tira dinheiro de ninguém e não visa lucro essa é a realidade essa é a verdade porque Jesus veio ao mundo não veio visando lucro ele veio visar as pessoas que estavam sem pastor para levar para ele por isso que ele se fez a vítima ser condenado crucificado na cruz morto por nós pelas pessoas que diz assim aos pequeninos eu agradeço que pai diz que revelou aos pequeninos somos nós porque nós perto deles ele disse que nós não somos nada e é o contrário eles é que não são nadas porque quem não faz a vontade de Deus como está na bíblia eles não são de nada com a mensagem de ontem não tiraram só a vírgula mudaram muitas palavras estão querendo se fazer Deus até dentro da igreja católica agora que está existindo antes não existia isso agora está mesmo agora está forte agora querendo que Jesus dizer que Jesus é uma lenda mas está chegando o momento é eu não sei às vezes posso ser que até não falo o que devia dizer mas Deus quando criou o homem e a mulher se alguém nessa hora da alta está me ouvindo talvez não vai concordar mas é uma realidade Deus quando fez o homem e a mulher fez o homem para sustentar a casa para dar aos seus filhos que merece e a mulher cuidar dos filhos de cuidar da casa mas hoje o que que está acontecendo quer cuidar de uma nação enorme ou uma mulher desculpe se eu estou falando errado mas eu ainda sou naquele tempo que mulher foi feita para cuidar dos seus filhos do seu lar em nome da santíssima trindade vocês que estão aqui dentro e lá fora com a permissão divina eu vos abençoe a todos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém vamos em paz vamos com Jesus Maria José bom dia amém pelas estradas da vida nunca sozinho estás contigo pelo caminho Santa Maria vai oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem oh vem oh vem conosco vem caminhar Santa Maria vem oh vem conosco vem Caminhar Santa Maria vem Santa Maria vem Obrigado.